Nós temos que ter muito cuidado porque Satanás nos observa há mais de 6 mil anos e há muita coisa que ele sabe a nosso respeito que nós não sabemos. Há práticas que entraram a meio cristão que são um verdadeiro fogo estranho. Muitos cristãos não conseguem diferenciar aquilo que não é bíblico daquilo que é bíblico justamente porque não estudam a palavra de Deus. Recentemente eu vi um vídeo de um pastor que disse publicamente que acredita em signos e propagar esta ideia, ainda mais vindo de um pastor, é muito perigoso. E nós já vamos entender o porquê neste vídeo. Mas antes de nós o fazermos, é muito importante que se você for novo aqui no canal e você deseja continuar a receber mais conteúdos semelhantes a este, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E o final deste vídeo é muito importante. Se você achar que o vídeo foi útil, importante e relevante para você, então deixe o seu like. Quando você faz isso, você passa a informação ao YouTube. Ei, este conteúdo é de valor, então recomenda para mais pessoas. Pessoas que foram enganadas com a ideia dos signos. Olha, é isto que a Bíblia diz. Também te convido a deixar a sua satisfação ou insatisfação nos comentários. Camupa, entendi perfeitamente. Camupa, não entendi este ponto, não entendi aquele ponto. E eu vou me programar para explicar melhor nas próximas vezes. E a parte mais importante, eu te convido a participar desta missão. Como, Camupa? Muito simples. Você pode fazer cortes neste vídeo ou você pode pegar no link deste vídeo e compartilhar nos grupos do WhatsApp. Você faz parte. Ou de outras redes sociais, que eu não faço ideia. Mas você faz parte. Ok? Bom, depois desta conversa de introdução de vídeo, o que nós vamos fazer é assistir ao vídeo. E aí, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? E a galera aqui, essa plateia? Ah. Você acredita em signo? Como é que você consegue ver? Olha, sabe? Os caras querem me colocar na polêmica. Acredita em signo, pastor? Vou falar a resposta clara e depois eu explico. Pode ser acredito. Certo. Aí você vai me falar assim, pô, que negócio que é esse? Primeiro que é um fato. Primeiro que é um fato. Você pega os perfis pelo seu período de nascimento. Eu já falei aqui no canal que a verdade é polêmica. Mas a mentira também é polêmica quando as pessoas conhecem a verdade. É um contraponto. Não sei se vocês entendem. Mas assim, não seria uma polêmica para os cristãos se o pastor falasse aquilo que nós cristãos acreditamos com base na Bíblia. Ok? Virou polêmica justamente porque ele disse o contrário. Disse aquilo que a Bíblia não diz. Por isso que virou polêmica. Agora, a questão de fato. Eu não diria que é um fato. Mas eu diria que são coisas comuns de acontecerem nas nossas vidas. Eu nunca fui a fundo naquilo que os signos dizem. Mas alguns pontos que são muito, mas muito comuns. Não sei se estou a usar a palavra certa. Mas vou dar um exemplo. É como se alguém dissesse assim. Se você nasceu no dia 1 de janeiro, a sua mãe te ama. Ora, é muito normal que a sua mãe te ame. A não ser que ela tenha um distúrbio mental. A não ser que ela tenha um problema, tenha um trauma muito grave. Tenha falta de amor na sua vida. Mas, normalmente, as mães amam seus filhos. Ok? Então, se uma ciência vir e me falar uma coisa óbvia. Essa é a palavra. Óbvia. Eu não tenho que ficar admirado. Ah, a ciência me disse que a minha mãe vai me amar. Não. É uma coisa óbvia. É algo que está seguindo apenas o seu curso natural. Nós temos que ter muito cuidado porque Satanás nos observa há mais de 6 mil anos. E há muita coisa que ele sabe a nosso respeito que nós não sabemos. E eu vou, antes de nós entrarmos mesmo naquilo que eu quero falar. Eu já interrompi aqui a fala do pastor. Mas eu vou te apresentar aqui a Eclesiastes 1, versículo 9. Onde Salomão diz algo muito interessante. Se você entender a ideia que Salomão quer passar através da Eclesiastes 1, versículo 9. Talvez você fique por dentro daquilo que eu estou a falar. Diz assim. O que foi é o que há de ser. O que se fez, isso se tornará a fazer. Nada após. Novo debaixo do sol. Ou seja, não há nada novo aqui. Não há nada novo aqui. Satanás se firmou nesta ideia. Usou este problema. Porque nós estamos presos no pecado. Por isso que Jesus diz que a verdade liberta. Porque nós estamos num ciclo. Pecado. E quando Jesus diz. E conhecerês a verdade e a verdade vos libertará. É porque a verdade nos coloca numa trajetória. Num trajeto linear. Entendes? Nós passamos a viver a eternidade. Nós não ficamos presos num ciclo. E conhecerês a verdade e a verdade vos libertará. Bom, então. Eu não diria que é um fato. É muito perigoso isso sair da boca de um pastor. Bom, também quero deixar aqui claro. Que eu não assisti o vídeo do pastor se arrependendo. Mas, supostamente, vou falar supostamente porque eu não assisti o vídeo. Não sei se é real ou não. Supostamente o pastor apareceu nas redes sociais e disse que está arrependido pelo que falou. Ok? Então talvez este vídeo esteja muito atrasado. Mas é importante no sentido de quê? De que vai te ajudar a entender este assunto sobre a perspectiva bíblica. Ok? É, batata. Concordo. É um fato. Ok. Agora, é claro. Satanás sempre tentou demonizar aquilo que sempre foi santo. E uma vez Deus foi falar sobre o futuro de Abraão. E quando Deus foi falar sobre o futuro de Abraão, manda ele olhar para onde? Para as estrelas. Quando... Deus falou o futuro de Abraão. Deus falou o futuro de Abraão. O pastor disse muito bem. Não as estrelas. Não foram as estrelas que falaram o futuro de Abraão. Abraão, teu futuro vai ser isso e isso. Você vai ser feliz no teu casamento. Você vai ser rico. Você vai... Não. Não foi isso. Deus falou o futuro e Deus pediu para Abraão olhar para as estrelas porque ele queria fazer com que Abraão entendesse que Deus iria multiplicar sobremaneira a sua descendência. Não tem nada aqui de confiar nas estrelas. Ok? A propósito, vamos ler Gênesis 15, versículo 5 a 7. Para não ficar aqui nas palavras do Camupa. Diz assim... Então conduziu até fora e disse... Olha para os céus e conta as estrelas. Se é que o podes. Ok? Está a ver aqui a comparação? Abraão, às vezes tem alguns assuntos que nós não conseguimos entender. Nós precisamos de uma referência. E o que Deus está fazendo aqui é mostrar uma referência, Abraão. Olha, eu vou multiplicar a sua descendência de modo que você não vai conseguir contar. É isso que Deus está fazendo aqui. Deus não está falando assim... Olha, coloque a tua fé nas estrelas porque elas vão ditar o teu futuro. Elas vão ditar o teu destino. Elas vão falar o que você deve ou não fazer. De modo nenhum Deus está fazendo isso aqui. Ainda continuando no versículo 5. Ele disse... Será assim a tua posteridade. Tua descendência. Versículo 6. Esse versículo aqui é bem conhecido, né? Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Versículo 7. Diz-lhe mais... Eu sou o Senhor que te terei de ur dos caldeus. Para dar-te por herança esta terra. Ok? Se você tiver um tempo depois, pesquisa a respeito de ur dos caldeus. Porque tem muito a ver com o que nós estamos a falar aqui. Ou seja, Abraão era um homem justo numa terra onde não tinha nada de justiça. Entende? Abraão era a única pessoa que estava remando contra a maré. Pesquise. Você vai entender o que eu estou a dizer. Ok? Bom, vamos continuar. Jesus foi dar um sinal para três magos sobre seu nascimento. Onde é que eles leram essa informação? Na estrela. Nas estrelas. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Olha, vou confessar que eu não entendo muito sobre signos. Eu não perco meu tempo pesquisando sobre essas coisas. Porque quando se fala de futuro, eu não confio na criação. Eu confio em Deus. Mas vamos pegar o ponto que o pastor está a falar aqui. Os magos, de fato, seguiram uma estrela. Ok? Uma estrela que não estava lá o tempo todo. Certo? Uma estrela que não estava lá o tempo todo. Tanto é que, quando Herodes vai perguntar aos magos, versículo 7 de Mateus 2, diz assim, Com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto tempo em que a estrela aparecera. Ou seja, a estrela não estava lá o tempo todo. Em algum momento ela apareceu. E aquilo chamou a atenção dos magos. O que é que essa estrela está fazendo ali? E agora, vou te passar um versículo bíblico, que vai te dar uma outra visão a respeito do que aconteceu aqui. Ah, a propósito, eu acredito, com base naquilo que eu li aqui em Mateus 2, que a estrela apareceu há dois anos para os magos. Os magos estavam estudando aquela estrela durante dois anos. Por quê? Porque, se você for no versículo 16, diz assim, Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de dois anos conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então, aquela estrela tinha aparecido há dois anos para os magos. Os magos estavam estudando aquela estrela durante dois anos. Agora, deixa eu te apresentar o que eu queria te apresentar aqui há pouco tempo. Mateus 7, versículo 7, diz assim, Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abris-se-vos-á, buscai e achareis. Então, pense comigo, era uma estrela que indicava o nascimento de Jesus. Os magos estavam estudando isso durante dois anos. Quando você busca aquilo que é de Deus, Deus te entrega aquilo que você tem buscado. Quando você busca, por exemplo, entender a palavra de Deus, Deus te dá a revelação da palavra, te dá discernimento da palavra. Quando você busca entender sobre profecia, Deus te revela as profecias, assim como fez com Daniel. Quando Daniel recebeu as visões, ele não conseguia entender e orou a Deus para que Deus lhe revelasse, lhe dissesse aquilo que aquelas visões queriam dizer. E Deus lhe revelou. É exatamente isso que aconteceu com os magos. Os magos eram gentios. O povo de Israel, aqui estava muito distante daquilo que Deus tinha falado com eles através das profecias. Mas aqueles que estavam atentos, acharam. Acharam Jesus. Acharam o cumprimento da profecia. Agora vou te apresentar outros exemplos de gentios que se interessaram pelas coisas de Deus e Deus se revelou a eles. Por exemplo, em Lucas 2, versículo 26 a 38, versículo 26 diz assim, Revelar ali o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo, o Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, Mãe do menino, Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser salvo de contradição. Então, você percebe aqui que um gentio, que obviamente buscava as coisas de Deus, achou, Deus lhe entregou, Deus lhe revelou. Tem outro episódio de Cornélio, que nós encontramos em Atos 10, também o gentio, que se interessava pelas coisas de Deus. Nós estamos a falar aqui de uma época que o Evangelho, a promessa só tinha sido dada ao povo de Israel, não tinha sido dada aos gentios. Então, esse povo aqui está agindo meio que fora da casinha, entendes? Eles buscam uma coisa e Deus, na sua infinita misericórdia, se apresenta a eles, se manifesta a eles. Capítulo 10 de Atos, diz assim, Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião, da corte chamada Italiana. Versículo 2 Piedoso e temente a Deus, contou da sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo. E de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, Que é, Senhor? E o anjo lhe disse, As tuas orações, as tuas esmolas, subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. E se você ler, se você ir mais adiante, você vai perceber que Deus aqui envia Pedro para que, por intermédio dele, Cornélio e a sua casa conheçam o Evangelho. Então, quando você pede, Deus te dá aquilo que você pede. Isso se está nos conformes com a palavra de Deus. Ok? Se está nos conformes com a palavra de Deus. Então, a resposta é simples. Por que os magos, seguindo a estrela, encontraram a Jesus? Porque eles estavam interessados nas coisas espirituais. Porque eles buscavam entender aquele mistério. E Deus não desaponta aquelas pessoas que têm interesse. Deus se revela. Ok? Bom, vamos continuar aqui. Agora, o que o diabo fez com isso, as demonizações, ou talvez nem o diabo, talvez os humanos tentaram mistificar isso, aí é uma outra coisa que eu não entendo. Mas eu, de fato, é inegável. Não sei quando você nasceu, quando vocês nasceram, mas se você ler alguma coisa sobre essa tal do seu signo, cara, não tem como negar. É característica. Como é que a gente vai falar que não é verdade? É igual como uma pessoa é sanguínea. Isso, aí é temperamento. Não tem como a gente... É como o temperamento, se você for descrever o temperamento. É como se fosse isso, né? A diferença é que como surgiu, no meio disso, essa coisa do zodíaco, aí os crentes têm um problema com isso, né? Não é que eu vou lá comprar revistinha de... Não é isso, mas... O que estava escrito hoje lá quando a gente estava vendo lá? Rapaz, é muita polenta, né? Acho que os caras querem colocar... Você viu como é que é? Logo no finalzinho, hein, pastor? Estava de boa até agora, né? Você viu no finalzinho, hein? Você viu no finalzinho, hein? No finalzinho, hein? É brincadeira, né, amigo? Obrigado. Beleza. Bom, eu disse que é brincadeira no final do vídeo. Eu acho que isso já diz muita coisa. Tudo que ele falou, comparando com o que a Bíblia diz, de fato é uma brincadeira. Uma brincadeira perigosa. Vou voltar a falar isso, mas... É muito importante que nós entendamos que Satanás nos assiste, Satanás nos acompanha como humanidade desde o começo dos tempos. Desde os nossos primeiros pais. Então, Satanás conhece os nossos padrões de comportamentos. Satanás conhece como o ser humano reage a determinadas situações. Satanás nos conhece muito bem. E é por cima disso que ele tem criado os seus ataques. Se você pensa que Satanás é fraquinho, Satanás não é inteligente, você está muito enganado. Eu não estou a falar disso porque eu quero exaltar a Satanás. Eu estou a falar disso porque, numa batalha, você tem que conhecer as qualidades do seu adversário. Porque senão você perde muito rápido. Você perde muito rápido. E nós temos que reconhecer que o nosso adversário tem um potencial gigantesco para nos derrotar rapidamente. Se não fosse por Jesus, eu e você já estaríamos derrotados. Ok? Então, vamos olhar para Satanás como um adversário sério e não um adversário de brincadeira. O que ele quer é que você rejeite a Deus. A forma como você vai fazer isso não importa. Você pode estar na igreja, mas você permitiu que certas coisas que não são bíblicas entrassem na sua casa. Isso é que mais importa para ele. Porque ele vai formando certas opiniões na sua mente. E um dia, você vai falar, olha, já não acredito mais em Deus. Por isso, isso, isso. Mas você não entendeu que isso foi um processo que ele começou lá atrás. Então, muito cuidado. São mínimas coisas que vão nos afastar de Deus. Mínimas coisas. Até aquela pessoa que pensa que está bem com Deus. Isso pode te afastar de Deus. Por quê? Porque isso cria orgulho em você. Isso cria o orgulho em você. Você fala assim, eu estou bem. Mas você não está. Se eu não me engano, isso está escrito em 1 Coríntios 10, versículo 12. Diz assim, aquele pós que pensa estar em pé, veja que não caia. O simples fato de você falar assim, eu estou salvo. eu estou bem com Deus. O orgulho. Porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou missionário, eu faço isso, eu prego a palavra na internet, eu faço isso. O orgulho. Já te faz cair. Então, são mínimos detalhes. Bom, os estudos dizem que a astrologia surgiu na Babilônia. Mas eu diria que o conceito surgiu muito antes. Porque se nós formos, por exemplo, em Deuteronômio 4, versículo 19, nós já vamos encontrar Deus advertindo o povo para que não desse culto ao sol, à lua e às estrelas e a todo o seu exército. Vamos ler, versículo 19. Diz assim, guarda-te, não levante os olhos para os seus e vendo o sol, à lua e às estrelas a saber todo o exército dos seus, seja seduzido a inclinar-te perante eles e desculto àqueles. Coisas que o Senhor, teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo de todos os seus. Então, nós vemos aqui que no tempo de Moisés os pagãos adoravam o sol, a lua e as estrelas e os astros colocados no firmamento para fazerem a separação de dia e noite e demarcarem sinais como estações, dias e anos e alumiar a terra conforme nós encontramos em Gênesis 1, versículo 14 e 15 e Deus aqui adverte o povo para não dar culto a essas coisas. Por quê? Porque tudo isso é criação e nós não podemos adorar a criação. Nós temos que adorar o Criador. Já viu aquelas pessoas que acontecem uma coisa boa na sua vida e falam assim obrigado, universo. Não foi o universo, foi Deus. As pessoas não entendem isso. Ok? Bom, antes de eu te apresentar o último versículo bíblico, eu quero compartilhar contigo 12 estudos que comprovam que os signos não são verdadeiros. Ok? 12 estudos que comprovam que os signos não são eficientes, que a astrologia não é uma ciência, mas sim superstição. primeiro estudo nós sabemos que de acordo com a astrologia os signos de Ares e Escorpião são os signos sobre os quais nascem os soldados. Mas um estudo exaustivo envolvendo 154 mil fuzileiros navais norte-americanos demonstram que as pessoas nascidas sob Ares e Escorpião de forma alguma demonstram ser mais vocacionadas militarmente do que assim os chamados amantes da paz que nascem sobre o signo de Libra. Ok? Então, a astrologia diz algo, mas quando você vai para comprovar, quando você faz um estudo para comprovar aquilo que a astrologia diz, comprova-se que não tem nada a ver. Tem um outro estudo, também com base na astrologia, nós sabemos que, nós sabemos não, a astrologia diz que os Librianos, ou seja, pessoas do signo de Libra, são os mais vocacionados a se tornarem músicos e poetas, mas um estudo de cerca de 2 mil artistas tampouco ofereceu apoio a esta ideia. Então, você começa a ver aqui, que eu já falei anteriormente, que se diz algo e quando você vai comprovar, não é aquilo que se pensa. Ok? Não é aquilo que se pensa. Então, vou deixar muito claro uma coisa aqui. Astrologia não é ciência e sim superstição. Outro ponto que eu quero destacar aqui sobre astrologia é que a astrologia nos faz acreditar que os eventos à nossa volta controlam o nosso destino. Mas nós sabemos que nós temos o livre arbítrio. Bom, para finalizar este vídeo, quero ler contigo Salmos 31 versículo 14 e 15. Na verdade, antes de lermos Salmos 31 versículo 14 e 15, vamos ler Salmos 119 versículo 105 que diz assim, Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ao invés de você depender da astrologia dos signos para editarem aquilo que você deve ou não fazer, você como cristão tem que recorrer à palavra de Deus porque ela é lâmpada para os nossos caminhos. Agora vamos ler Salmos 31 versículo 14 e 15. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Não confio em signos, não confio na astrologia, não confio em mais ninguém, confio em ti, Senhor. Versículo 14 Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Versículo 15 Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Nas mãos do Senhor estão os nossos dias. Não na astrologia, não em outra ciência, não em ideias que são agradáveis aos nossos olhos, mas no final nós sabemos que são caminhos de morte. Provérbios diz isso. Provérbios 14 versículo 12. O pastor no vídeo diz que é fato, não tem como negar. Provérbios 14 versículo 12 diz assim, Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dêem caminho de morte. Dêem caminhos de morte. Então, na nossa visão, está tudo certo, até mesmo isso. Não tem como negar, é um fato. Mas no final das contas, dá em caminhos de morte. Meu irmão, temos que vigiar. Nós sabemos que Satanás nos últimos tempos vai usar todo o seu arsenal, todas as suas armas, para conseguir derrubar para conseguir derrubar o máximo de cristãos possíveis. Então, eu sei que parece redundante, eu falo isso muitas vezes, mas estude a palavra de Deus. Ele é a nossa única regra de fé e prática. Há pastores que você admira, tem muita consideração, mas em algum momento vão falar aquilo que a Bíblia não diz. E se você não estudar a palavra de Deus, você vai confiar na palavra deles e você vai ser induzido ou vai ser induzida ao erro. Ok? Então, estude a palavra de Deus para não cairmos nessas ideias erróneas, equivocadas. A verdade é que nós somos seres humanos falhos, nós cometemos erros, isso é normal. mas se nós direcionarmos as pessoas a estudarem a palavra de Deus, pode ter certeza que rapidamente elas vão se dar conta do erro e vão falar, olha, o caminho não é este aqui, a palavra está iluminando este caminho aqui, então é este aqui que eu devo seguir. Ok? Bom, muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Se você for novo aqui no canal e você deseja continuar a receber mais conteúdos semelhantes a este, eu te convido a se inscrever no canal. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Deixe o seu like se você não deixou, deixe nos comentários aquilo que você tem para contribuir, ok? Ou aquilo que você tem para falar que você não entendeu ou entendeu perfeitamente. Sei lá, deixe aí nos comentários qualquer coisa e a parte mais importante, compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder, ok? Que Deus te abençoe, te vejo no próximo vídeo. tchau, 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 tchau.